Estamos aqui com a Mercedes Dona, salve, salve, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Zé Pátio Vocês estão ligados que o Zé Pátio é meio louco, a Mercedes Dona aqui, ó Cara, ela deu problema na ventoinha, mano Ela deu problema na ventoinha, ela tava acusando também no painel alguns defeitos E eu nem sei se ela vai ligar agora, porque ela tá consumindo bateria Ah, sai, eu só não sei o que que acontece com esse cachorro que ele quer entrar em todos os carros E a mulher vai abrir o portão pra mim? Cara, foda que esse carro não tá acionando ventoinha, o medo dá problema Por isso que eu já vou lá direto, correndo na oficina lá Dá a partida aqui, ó, ela pega de primeira, tudo Ela fica essa luzinha aqui acesa, ó Um farol queimou também, ah Eu nem sei mais que eu faço com esse carro aqui, velho Aí, ó, um carro bonito Painelzinho da hora E a gente vai lá resolver Obrigado, amor, não tinha lembrado disso Meu Deus do céu Aí, galera, tá menino aí Deixa eu tirar a Mercedes aqui Tá? E é isso aí Eu vou tirar a Mercedes aqui, vou esperar esquentar um pouco Eu já vou abrindo o portão E eu volto com mais gravações pra vocês, galera Ela parou aqui, ficou olhando pra minha cara aqui Ela sentou, ficou olhando pra minha cara Aí eu só fui olhar o portão, viu que o cadeado tava aberto Eu abri, nossa, mano Assim, ela ficou olhando pra minha cara Agora fica falando que eu sei abrir o portão Aí é sacana, né? Ó, tá vendo? Minha namorada é foda Minha namorada Ai, meu Deus do céu Vamos lá Gente, eu sei que no vídeo parece que tá acendendo e apagando Mas não tá, não, tá? É só a filmagem mesmo Porque tá aceso normal, tá ligado? Ó, tá vendo? Ele tá aceso normal É que eu não sei o que acontece Eu acho que é a câmera que faz, né? Parece que tá acendendo e apagando Mas não tá, não Ai, tá bom Tô indo, amor Tô indo, tô indo Calma Gente, estamos aqui tirando a mercedona A gente vai levar lá Vou arrumar a mercedona, meu amor Tchau Tchau, meu amorzinho Meu Deus do céu Tem que ser o amor, né? Tem que ser o amor Porque ela é minha namora A mercedona Que da hora, velho Você é louco, mano? Esse carro aqui é muito chique demais, velho Todo lugar que você vai Você faz presença, tá ligado? Tipo, mano Depois que eu coloquei essas rodas Ano 20 Nossa, mudou a minha vida, tá ligado, mano? Antes tava com as rodas original E eu passava nos rolês assim Não fazia aquela mesma fita, tá ligado? Não era aquela Nossa, uau Tá ligado, mano? Aí depois que eu troquei as rodas Nossa senhora, mano Todo lugar que eu passava Não tinha um que não olhava Isso eu não tinha mais paz, velho Se você parasse num lugar A galera ia tirar foto Você não tinha paz, não, mano Eu achei isso até estranho, né? Tipo, a galera queria tirar foto Na Mercedes Poderia ser uma Ferrari Essas coisas Seja em TR Aí eu até Nossa, beleza Até concordo Mas agora o Mercedes É tudo isso também Pra galera Tirar foto E a galera Quer tirar foto, mano Eu acho impressionante Isso aí Ah, esse apito aí Ó, galera Que você tá ouvindo É porque você não tá usando cinto E como vocês falam bastante, né? Zé Pato Põe o cinto Usa o negócio certo Eu vou colocar o cinto Vou colocar o cinto Calma aí Calma aí Ai, meu Deus do céu Eu sei Ai, loucura, mano Muito louca, né? Não é isso aqui, velho Pega a visão, mano É louca, tio Então, galera Estamos aqui dando um rolezão De Mercedes Nossa, mano Essa Mercedes é nave demais, hein? Eu tô vendendo ela, tá, galera? Pra quem não sabe Eu tô vendendo ela É... Pra galera que pergunta muito O que eu fiz nesses dias Que eu não postei nada Nada Nem no store Nem nada Então, galera Eu tava indo atrás Dessa Mercedes É que vocês não vão acreditar Eu tava negociando Essa Mercedes Eu ia trocar Num Fusca, velho Eu ia trocar Num Fusca, mano Só que... Não deu certo o rolo, mano Eu ia fazer troca Num Fusca Dessa aqui, mano Por causa desses detalhes aí E tudo Não deu muito certo, não E... Não tinha dinheiro pra... Pra pagar Os documentos do... Da Mercedes Mas eu ia trocar No pau a pau Porque eu tenho umas contas Pra pagar dessa Mercedes Tinha que pagar o IPVA, mano Isso é credível também Fez só de documento Desse carro aqui Juro por Deus, mano Eu acho que deu... Deu seis mil reais Só de documento Desse carro aqui, mano Sei lá Eu tô lascado, velho É... Pior que eu tenho Uma multa nesse carro, cara Puta que pariu Eu tenho multa de celular, mano Nesse carro aqui E, mano Só a ventoinha Eu tava pesquisando Ontem à noite Só a ventoinha Que ele passou pra mim Deu seis mil reais, mano Só a ventoinha A ventoinha tá quebrada Não sei Não posso ficar andando Com o carro assim É... Enxerga uma certa temperatura, né Você pode ver Enxerga uma certa temperatura Ele tem que acionar Só que ele não tá acionando mais Além de estar empenado Ele não tá acionando mais Então o que que acontece Eu tô indo na oficina lá agora Pra gente ver O que que aconteceu nesse carro E o porquê Que essas luzes Tá acendendo Eu sei que tem uma luz Eu sei que tem Uma lâmpada queimada, né, mano Você é louco, mano Chegando lá A gente volta com mais gravação Pra vocês Aí, galera Cheguei aqui na oficina Esperança Automecânico A melhor oficina Do Brasil Ó, ó, não A oficina do cara É tão de última geração Que o cara, ele coloca o bagulho ali E já consegue decretar Todos os problemas no celular, velho Caralho, mano Você tá fora do planeta já, mano Olha isso, mano E aqui que ele decretou já aí Ele decretou muita coisa Tá lendo Então, aqui deu Como eu falei pra ele Que não tava ligando a ventoinha Eu cheguei aqui nele Eu falei que não tava ligando a ventoinha E aí, você falou pra mim Que o ar-condicionado Se acionar ele Ele Mas se tiver um defeito nela Já não Entendi Ó, galera Tá vendo aqui pra mim É uma mercidona Pra quem quiser Também tô vendendo ela, tá, galera É... Não sei como Mas eu tenho 12 mil reais Só de ter que gastar nela Mais ou menos isso Porque só 6 mil reais Só no documento Agora, imagina Tem que arrumar essa ventoinha Não, imagina se eu ter que trocar essa ventoinha Eu pesquisei no Mercado Livre ontem Se eu ter que trocar essa ventoinha Eu tô fundido, velho Porque é 6 mil reais Uma ventoinha dessa, mano Não é não, cara Por que que uma peça de Mercedes É caro, mano? Tá achando que peça de Mercedes É barato É assim É, o que que você viu aí? Já bateu a cabeça Achei que tá grande Aí, eu tô vendo aqui O ar-condicionado não vai ligar Porque ele tá na reserva Não vai ligar Galera, olha pra você ver Que o Mercedes é cabuloso O Mercedes, ele tem um negócio Que, tipo Se o seu carro tá na reserva Ele tende a não funcionar O ar-condicionado Você acredita nisso, velho? Não, não é Dá pra comprar carro assim Esse carro aqui é Tipo espaçonave, né? Tá ligado, velho? Tem um tanque cheio E aí, tá vendo aqui Você deu uma olhada nos fusível? Já, tá bom Nada, tá tudo ok Certo? Aí, caramba, galera A gente tá analisando o carro Esse cara é bravo, velho Esse cara faz na hora Só vir aqui Esse cara faz na hora Aqui é a Automecânica Esperança E os cara mexe com qualquer nave Você sabe que não é qualquer um Que mexe na Mercedes, hein? E os cara é bravo Os cara dá um jeito, mano E aí eu vou... Vou cortar aqui Que aí vamos pegar mais filmagem Daqui a pouco Vamos ver o que aconteceu Nessa nave Ele também tá acusando Os defeitos no painel também Meu Deus do céu A Mercedes é a furrada, rapaziada A maior coisa linda Você é louco, tio Rapaziada Olha só Se liga, mano Que o cara acabou de achar Você viu? O cara acabou de achar Um plugzinho solto Será que agora vai funcionar? Será que vai funcionar agora? Por causa desse plugzinho? Eu acho que os cara não montaram direito Quando fizeram o retoque na frente Porque eu mandei fazer o retoque na frente Tá ligado? Caralho, tava muito mal encaixado Galera, tinha um plugzinho ali Olha só pra você ver, cara Se fosse outro mecânico Eu ia falar que tava com problema Não me torinha Vou cobrar ainda Aí, ó, pra você ver, rapaziada Aí, ó Automecânica Esperança, mano Então era só o plugzinho Tava encaixado Agora vou deixar ele secionar pra ver Mas e o... Aventoinha, ele tava empenado E como é que fica a situação? Tá bom, o sonar não ligou E que quando ele ligava Ele ficava... Oi? Vou ligar o carro Deixar ele esquentar Pra ver se... Vai mostrar pra ele Galera, a gente vai mostrar pra você O que aconteceu Você viu, mano? Era um plugzinho, mano Agora a gente vai desligar o carro E a gente vai ver Na hora que esquentar A gente vai ver como é que tá o... Aventoinha Que eu vou mostrar pra você ver Vamos ver e esperar esquentar Caralho, mano Era só um plug, mano Agora vamos ver, né? Será que... Mas se ela tiver realmente empenado Teria como fazer o conserto? Como é que é? Como é que funciona esse negócio? Poder acionar Eu liguei o carro Agora vamos esperar esquentar, né? Pra... Dá pra ver se consegue Colocar um pentezinho nela Pra ver se tirar a encanação Às vezes é só um retentorzinho, né? É, tem que ver Deixa ela armar primeiro Aham Então, galera A gente vai esperar esquentar agora o carro Pra poder chegar no momento de acionar E aí a gente vai ver O que que aconteceu na minha Mercedes aí Vai pra você ver, mano Eu vou ter uns prejuízos aqui Eu tô ferrado Pelo menos 12 paul Eu já sei que não vai ser, né? Eu sei que vai ser 6 mil de documento, mano Eu tô ferrado, velho Eu sou o IPVA do bagulho Foi 4,800, mano Sou o IPVA, mano Você é louco Mais um licenciamento Nossa senhora Eu tô atado Aí galera Funcionou o ventoinha Mas e quando chegar no nível de forte e fica blá 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 blá. Deixa ela acionar, só pra nós ver. Morou. Aí, galera, ó, isso aqui quer ser mecânico, velho. Se fosse outro comédia, cê já sabe, né? Passar perna. É, passar perna de mim fácil, mano. Graças a esse moleque aqui, ó, que foi lá em casa, a mina dele lá, foi fazer unha lá, né? Por que que se lascou no bolso? Fala aí. Eu te lasquei. Ele foi lá fazer unha lá e tem um golzinho rebaixado muito louco que eu deveria ter gravado pra mostrar. que cê meteu um monte de sol, né? Eu não vim com ele hoje, que dei o B.O. nele lá no motor. Puta aqui, parei que o seu, fala pra mim. Ah, de manhã no Alca fora, vou ligar, né? Ah, de retorinho. Pô, cês grilão. Eu não quis ligar, tive carona hoje. Eu vi que cê tava falando que cê mostrou um rebaixado, cê tava rebaixando o chevete lá. Que palavra vim que cê deixou sem o eixo lá, né? Não, é sem a barra de estabilidade. É, deixou a barra de estabilidade. Rebaixou, deixou e andou na rua, né? Sim, dá uma voz dele, né? Cara, eu nem sei como que o cara anda assim, velho. Eu mando o vídeo que cê depois demorou, mano. Eu vou repostar lá no meu stories, lá. Galera, no Zé Pato Louco, eu tô postando stories lá, mano. E o maluco é brabo, velho. Olha isso, velho. Galera, cê viu, mano? Olha só, é só um mau encaixe. O bagulho acionou, velho. Nossa, velho. Então, pai, cê acha que mesmo o jeito que tá aí, cê acha que dá pra ir pra São Paulo? Não tava no barulho aqui, ó. Tava mal encaixado, velho. Eu encaixei ela. Onde que tava fazendo barulho? Ela tava encaixado aqui também, o suporte do prático. Ah, esse suporte tava mal encaixado? Já pô, encaixei ele. Ah, ele ficou mandando barulho. Puta que pariu, mano. Quando cê vai cobrar de serviço dessa daí, cara? Fala pra mim. Oi? Nada, pô. Não vou cobrar nada. É, ô, galera. Vamos levar pra esse cara aqui que é bravo, mano. Porque só... É... Aquele negócio, né? Os que necessidade é tudo, né, cara? É. Negocinho fácil, pra quem cobrar... Olha só, mano. Que fita, mano. Eu já... Eu já tava jurando que eu ia gastar, velho. Eu tava jurando que eu ia gastar uma fortuna nisso aqui. Porque eu era mal encaixe, galera. Mal encaixe. O que eu não me deu agora, velho? É, aparentemente, tá? Não tô fazendo mais aquele barulho que tal, velho. Caralho, mano. O cara falou pra você gravar eles levantando o carro também. Ah, meu Deus. Você vai levantar o carro se for colocar o carro aí? Sério? É, cara. Puta que pariu hoje. Tá aí eu vou gravar, mesmo. Tá aí eu vou gravar. Cadê o carro? Tá ali, ó. Mostra ali pra você ver a pancada. Caralho, mano. Como é que vai fazer essa porra aí, mano? Galera, falou pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Compartilha geral, mano.